A paz do Senhor Jesus, que benção é ter você aqui conosco nessa família aqui na TV Maraí, no Maraí News. Seja muito bem-vindo, hein? A partir de agora nós vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, nas regiões norte e nordeste do país. E, ó, hoje nós vamos falar sobre a Missão Amazônia. Eu quero ver aqui a matéria, as matérias aqui, ó, da Missão Amazônia. Fica com a gente a partir de agora. O Maraí News está entrando no ar. E, olha, antes, antes, faça sua inscrição no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É muito importante, né? Faça sua inscrição. Confere se você fez a sua inscrição. Depois você vai mandar o seu comentário, envia aí o seu comentário. Clique em curtir, compartilhe o nosso link, interaja também conosco aqui no nosso chat. Estamos esperando. Aí fala pra gente se você está assistindo da onde, qual cidade, qual país, né? Isso, vamos interagir aqui, interagir aqui no chat também. E nós vamos começar essa edição falando desse evento que envolve os nossos queridos irmãos de também, atenção, de todo o país, que é a Missão? Missão Amazônia, isso mesmo. Realizada ali pela Missão Internacional Cristã Maranata. Nós mostramos aí na última edição sobre a região norte como foi o início da missão ali, no município de Melgaço, no Pará. Agora, nós vamos mostrar pra você, dando continuidade com as informações do município de Bagre e São Sebastião da Boa Vista. Acompanhe agora. O barco da décima missão Amazônia chegou em Bagre. E os trabalhos de assistência social e evangelização continuam. Aqui em Bagre, nós possuímos uma igreja. E o ungido, Sérgio, vai compartilhar conosco como que é a continuidade do trabalho da missão aqui em Bagre. A missão, ela vai continuar aqui na cidade de Bagre, na cidade de Melgaço, onde nós damos assistência, né? Ela vai continuar durante todo o tempo. Porque todos os finais de semana a gente vem pra cá e dá continuidade no trabalho que a missão realizou aqui. Com assistência aos irmãos que foram assistidos no culto, visitando, fazendo esse trabalho e realizando os cultos aqui. Então, a missão pra nós aqui da Ilha do Marajó, né? Ela não para. Ela não é somente uma ou duas vezes no ano, né? Ela é o ano todo. E dessa forma a igreja aqui tá prosperando, né? Tá crescendo. Nós já temos um número de pessoas, de famílias que nós estamos visitando e que estão participando conosco dos cultos também. Creio que esse ano a igreja vai crescer muito aqui na Ilha do Marajó. Essa é a décima edição Amazônia. E desde a primeira edição, o trabalho de assistência social tem sido desenvolvido, com atendimentos médicos, entregas de medicamento. E a acessibilidade também tem acompanhado a missão, desde a primeira. E o pastor Danilo irá compartilhar conosco quais são as dificuldades encontradas quando o intérprete de Libras aborda um surdo nas ruas. Em especial, queremos ressaltar o trabalho que tem sido feito desde 2016 com relação aos surdos, ou seja, envolvendo o trabalho de Libras. e hoje temos uma área mais abrangente desse trabalho que chama-se o trabalho de acessibilidade. E temos tido, obviamente, muitas experiências ao longo desses anos. Esse trabalho, nessa região, ele é muito difícil de ser realizado por conta de muitas vezes temos que buscar os surdos em lugares muito distantes e às vezes até dentro do mato, realmente. Eles moram em palafitas, em lugares de difícil acesso. Mas as equipes que têm vindo conosco ao longo dos anos são irmãs e irmãos, são muito dedicados a essa obra e têm no coração esse desejo de realizá-la e também de zelar por esse trabalho de acessibilidade. Então, a nossa grande luta, na verdade, não é com o exterior. A nossa maior luta se trata dentro da própria casa dos surdos, porque às vezes, nessa região principalmente, muitas vezes, nem os próprios pais têm o interesse de aprenderem libras para poder falar com os seus filhos. E muitas vezes, o que se é tratado entre eles é entre sinais, na verdade, gestos. Eles fazem gestos para ter uma comunicação, para tentar uma comunicação. A grande verdade é essa. Mas chegou justamente a missão Amazônia, nas ilhas de Marajó aqui. E nós temos trazido, a cada momento que nós viemos aqui, temos trazido aqui esse trabalho que é tão nobre, que é importante para os surdos, para as famílias. E temos tido muitas experiências. A experiência até mesmo de conversão de surdos no nosso meio. Pessoas que hoje estão definidas no nosso meio por conta desse trabalho. Viemos compartilhar uma experiência com trabalho de assistência com surdos aqui na ilha do Marajó com a missão Amazônia, principalmente nas cidades de Melgaço e também de Bagre. Na cidade de Melgaço, nós fizemos uma visita a uma família de surdos. Eles foram receptivos e também participaram do culto conosco. E um dos irmãos surdos que estiveram ali no culto conosco manifestou, após o fim do culto, manifestou o desejo de retornar. E isso muito nos alegrou pelo fruto do trabalho feito na missão. na cidade de Bagre, nós recebemos quatro surdos no culto, frutos também da evangelização que fizemos no dia e também tivemos a presença de uma surda que foi fruto de um trabalho, do trabalho feito na primeira missão, na primeira edição da Missão Amazônia e nós ficamos muito felizes pelos frutos que o Senhor tem dado a este trabalho. Ao longo de mais de oito anos de realização da Missão Amazônia, alguns voluntários têm tido a experiência de terem participado desde o começo desse trabalho. Um deles é o diácono Ramon Lima, que nos conta como tem sido para ele participar da missão ao longo dos anos. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu pude participar desde a primeira missão, essa já é a décima, e muitas experiências nós temos vivido com o Senhor ao longo desse período de tempo. Para começar, nós vemos que os dons espirituais estão sempre muito profundos, dons que identificam as pessoas que nós visitamos, que nós abordamos na rua. Então, o que o Espírito Santo tem feito ao longo dessas dez missões é salvar vidas, é alcançar a vida das pessoas. Então, meus irmãos, nós vemos que ao longo dessas dez missões muita coisa mudou, as cidades cresceram, o nosso trabalho foi aperfeiçoado, o Senhor nos deu mais sabedoria, o Senhor nos deu motivações cada vez melhores, porque a nossa mensagem, o nosso trabalho é levar uma mensagem de vida eterna que Jesus vem. Então, meus irmãos, continuem orando por essa missão para que o Senhor continue nos abençoando. A Missão Amazônia deu sequência com as atividades em São Sebastião da Boa Vista, onde as casas ficam à beira do rio e, de igual forma, a igreja dessa localização. Todo meio de transporte é feito de barco e isso não impediu que lares fossem visitados e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Já encerrando a passagem da Missão Amazônia também neste município, a igreja local e os integrantes da Missão Amazônia participaram de uma festa de batismo. Vidas desceram as águas e testemunharam uma nova vida em Jesus. E toda a igreja se alegrou pelos frutos que têm sido gerados naquela região. Amém! Você acabou de conferir as imagens de Fábio Castro e cobertura de Locélia Loureiro. Obrigado pelas informações que Deus abençoe a Missão Amazônia. Bom, e agora nós vamos falar sobre os nossos queridos correspondentes do Norte e Nordeste do Estado do Pará. Região Norte, nós vamos diretamente para a Região Norte e a nossa irmã, Deise Furtado, trazendo informações aqui no Marain News. Padre Senhor Jorge e demais irmãos, estamos aqui em uma de nossas igrejas da Região Norte. Será que você conhece essa igreja? Essa igreja está situada na cidade de Rondon do Pará. A igreja Iscila Médici é a igreja central daqui e o pastor Jean Carlos responsável aqui da área. O pastor Jean Carlos conta um pouquinho a respeito aqui da igreja. Ela já tem quanto tempo de existência aqui em Rondon? Conta pra gente. Irmãos, a paz do Senhor. Como a Irmã Deise falou, nós estamos aqui em Rondon do Pará, que fica no sul do Estado, no norte do país. Rondon do Pará, nós temos três templos, né, Irmã Deise? E Iscila Médici é o templo central, deve ter aproximadamente já uns 20, 15 ou 20 anos. uns 20 anos, né? E nós podemos dizer que esse final de semana nós estamos aqui, a área aqui de Rondon do Pará, nós estamos em festa, porque nós estamos aqui com todos os pastores da nossa região, que é a região sul do Pará, onde foi feita uma programação desde sexta-feira. Sexta-feira nós tivemos aqui uma grande evangelização, foi muito boa, muito visitante, uma palavra muito boa. Ontem, no sábado, nós tivemos uma madrugada, uma bênção do Senhor, e tivemos também um seminário presencial, na parte da manhã, e na parte da tarde, tivemos o seminário, participamos do seminário via satélite para professores e pais. E hoje de manhã, nós estamos tendo agora uma reunião com os obreiros aqui da nossa área, e o Senhor tem usado uma grande bênção nessa reunião. E é uma festa na presença do Senhor. E você que está aí do outro lado, continue aí com a gente, porque você vai saber muito mais do que o Senhor tem operado na região norte. Confira tudo agora. Os irmãos estiveram participando do seminário transmitido diretamente de Domingos Martins, lá do Manaim do Espírito Santo. Foi um seminário para pais, professores, e o nome do Senhor foi glorificado. E olha como a região norte participou. Confira tudo agora. Vamos agora ali para a Rondônia, onde os irmãos participaram presencialmente pela manhã, com aulas presenciais, e à tarde, receberam a transmissão via satélite direto do Manaim de Domingos Martins. E foi uma bênção na presença do Senhor. Vamos agora para o Pará Norte, com o pastor Marcos Libonacci, que vai nos contar a festa que teve ali, que foi uma ceia. O Senhor, onde o nome do Senhor foi glorificado, e você vai conferir tudo agora. Confira. Hoje nós finalizamos aquilo que foi a revelação do Senhor, para que nós fizéssemos vigílias aqui nas nossas igrejas daqui da área Belém. E tivemos, no total, cinco vigílias nas cinco maiores igrejas aqui da área. E foi um momento de glorificação. foi um momento de bênção, porque o Senhor derramou do Seu poder, o Senhor nos renovou e nos fortaleceu. E também tivemos a presença de muitos visitantes nos nossos cultos. E também o Senhor, a promessa que Ele vai fazer muito mais ainda, porque o Senhor tem mostrado que haverá um grande crescimento aqui na nossa área. Tudo isso nós glorificamos e bem dizendo no nome do Senhor, porque somos participantes desta obra. E vamos agora para Roraima com o pastor Flávio Chimenez, que vai nos contar a reunião de obreiros que esteve lá. São servos o Senhor ali se preparando para assistir cada vez melhor as igrejas. O nome do Senhor tem sido glorificado. Confira tudo agora. Nós estamos aqui alegre, estamos encerrando aqui uma reunião com obreiros. E essa reunião, irmãos, ela tem sido assim, notável aqui na nossa região. É uma reunião onde traçamos todas as metas, né? Que nós precisamos alcançar durante o mês. E esse mês é muito especial para nós. É o mês voltar da família, aos lares, às visitas. E com certeza nós teremos muitas experiências para relatar aqui nesse grupo. E que Deus, Ele continue nos abençoando. Lá em Tocantins, quem vai nos contar tudo agora é o pastor Láudio de Natel, que teve lá batidas, uma vida sem ser achegada. O nome do Senhor tem sido glorificado. Confira tudo agora. Nós estamos aqui, agora, irmãos, na Igreja de Araguaína, no encerramento de uma manhã gloriosa na presença do Senhor. onde nós tivemos uma ceia. Nessa ceia, o Senhor levantou senhoras para o trabalho de senhoras, levantou obreiros, falou poderosamente com a Igreja. Foi um momento de edificação e muita alegria da Igreja aqui. Também tivemos ontem um culto de batismo, onde Deus nos deu uma experiência maravilhosa, mostrando que iria batizar uma jovem com o Espírito Santo no momento que ela descesse as águas. E Ele cumpriu a sua palavra e foi um momento de muita alegria, de muita bênção para a Igreja esse culto de batismo. Então foi um final de semana e muita alegria aqui na Igreja de Araguaína. Te aguardo e até a próxima edição. Paz do Senhor, meus amados irmãos, Jorge, é com você. Obrigado pelas informações e agora vamos diretamente para a região Nordeste, o jornalista, o nosso companheiro Warne Filho. Warne, é contigo. Oi, Jorge, a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, e a todos que nos acompanham nesta edição do programa Manaí News. E desta vez, vamos iniciar a divulgação dos atos do Espírito Santo em nosso meio, aqui na maior região do Brasil, a região Nordeste, a partir do estado do Maranhão. Confere aí. Para a glória do Senhor, aconteceram várias reuniões de obreiros nos Manaíns e Polos do Nordeste, onde foi transmitindo o ensino unificado. O interlocutor do presbitério aqui na região detalha como foi esse momento. Estamos aqui no Manaí, glorificando a Deus, porque na primeira segunda-feira de cada mês, nós temos uma reunião de varões e obreiros em todos os Manaíns e Polos da região Nordeste. Uma palavra sempre unificada. E hoje, em especial, nós estamos cumprindo uma determinação do Senhor, onde, por orientação do Senhor, pegamos o livro Ministério do Novo Testamento. É um livro que foi escrito pelo pastor Amadeu e o nosso presidente, o pastor Gedelti, e dividimos o livro em três aulas. Hoje, demos a primeira aula, Ministério e Serviço, falando sobre o serviço diaconal, como se dá o chamado, toda a base doutrinária, também acerca dos ministérios, aulas que visam a formação de novos obreiros e o fortalecimento dos que já exercem a função na igreja local. Muito bem. E por orientação do Senhor, a segunda aula foi a herança. Quando Nabote não vendeu, não trocou, não negociou a herança dos seus pais, mostrando o valor que esta obra tem para nós. Então, nós louvamos a Deus porque a mesma palavra foi dada em todos os estados, em todos os maraíns, os pastores se prepararam, as igrejas cheias, os manaíns cheios. Hoje, nós temos muitos motivos para glorificar ao nome do Senhor. Agora vamos para o estado do Piauí. E quem conta as bênçãos do Ceará é a irmã Sofia Queiroz. Começando pelo aniversário da ICM Vila Betânia, que naquele bairro a igreja completou 22 anos de muitas vitórias. Os irmãos passaram a semana com cultos evangelísticos e muitas bênçãos ali na igreja, muitos irmãos reunidos e visitantes ali presentes e o Senhor operando salvação. E dando continuidade às bênçãos, o Paulo Eusébio se reuniu nas igrejas Tapera, Tamatanduba e Araçás para ceias ali naqueles bairros onde o Senhor operou muitas bênçãos e os irmãos estiveram ali em glorificação ao Senhor. Lá no Polo Calcaia os irmãos também tiveram ceia nas igrejas Jurema, Aratuí e Parque Albano. E o final de semana foi maravilhoso. Tivemos no Manaim de Fortaleza o seminário para pais, professores e senhoras. O pastor Robert Marques vai nos relatar um pouco sobre como foi esse seminário. É com você, pastor. Hoje nós estamos aqui no Manaim tendo um dia maravilhoso dentro do altar do Senhor. Um dia de bênçãos, de muito aprendizado, e de muita comunhão. Pela parte da manhã, por exemplo, nós tivemos várias aulas presenciais. Foram quatro aulas. Aula de Moldomia, a aula sobre a túnica de Samuel, a aula que falava sobre o filho vivo e o filho morto também, sobre a experiência de Salomão. E por último, na parte da manhã, tivemos a aula da família no tempo do breve. Foi maravilhoso. Agora à tarde, tivemos momentos extraordinários com as lives que foram assistidas aqui por todos nós, com conteúdo enriquecedor, profundo, falando sobre o tempo, o tempo do breve, e como nós estamos inseridos nesse momento profético para uma igreja. Então, sendo um dia de bênçãos aqui no Manaim. Inclusive, as nossas crianças estão aqui, junto com seus pais, participando também de momentos de ensino da palavra e momentos lúdicos conosco. Hoje foi um dia de bênçãos. Está sendo ainda, né? Dando continuidade a essa semana cheia de atividades aqui na região Ceará, tivemos com muita alegria o Evangelho Sem Fronteiras pela primeira vez no bairro Jardim Iracema, no Polo Aldeota. Irmãos, que bênção maravilhosa. Visitantes, pessoas ali ouvindo a voz do Senhor durante a oração, quebrantada, chorando. Ali o Senhor, com certeza, operou maravilhas. E agora o pastor Evandro vai falar um pouco como foi esse evento. Hoje à tarde, nós tivemos aqui no bairro Jardim Iracema uma grande caravana dos jovens da região Ceará, onde tivemos a oportunidade de encontrar muitas vidas necessitadas. Mas vimos que através dos louvores, da evangelização, o quanto Deus tem prestes em salvar a vida do homem. Lá no Rio Grande do Norte também tivemos seminários para pais, senhoras e professoras. A irmã Thaís detalha como foi este o momento de ensino doutrinário. O seminário ocorreu na chácara localizado no município de São José de Mipibu, utilizada pela região como Manaim do Estado. O evento foi uma oportunidade dos irmãos de receberem o conselho da parte do senhor para a criação dos filhos, além de orientações sobre acessibilidade e acolhimento. As aulas presenciais no período da manhã foram os filhos dos servos, acolhimento e acessibilidade e nos ensine o que devemos fazer ao menino. As aulas trouxeram conforto e alegria a todos, pois o senhor tem amado e cuidado das famílias. Por lá, ainda houve um outro evento no interior. O grupo do Evangelho Sem Fronteiras realizou um trabalho evangelístico na cidade de Caicó, interior do estado. O grupo saiu às ruas cantando louvores, dando assistência espiritual aos moradores e entregando convites para o culto especial. À noite, aconteceu o culto especial de glorificação no Clube ASEC, Associação de Subtenentes e Sargentos Caicó. A igreja se alegrou com os resultados do trabalho evangelístico, pois muitos que receberam assistência dos irmãos durante a cantata, realizada mais cedo naquele dia, aceitaram o convite e foram ao culto. A mensagem trazida falou a respeito da brevidade da volta de Jesus. Na Paraíba, os irmãos se reuniram no Manaíndio Campina Grande, onde assistiram ao seminário, um momento de grande edificação para os participantes, lares e igrejas ali presentes. Ainda neste santo lugar, foi realizada uma ceia em glorificação ao Senhor pelas experiências concedidas neste mês de oração, direcionada aos pastores ungidos e familiares deles. Lá em Pernambuco, também tivemos seminário. Pela manhã, os pastores do próprio Estado ministraram aulas presenciais. Já no período da tarde, os seminaristas acompanharam as aulas transmitidas pelo presbitério. Foi um dia de grande aprendizado, principalmente com relação ao cuidado com as crianças, os intermediários, dos adolescentes e, claro, com as famílias. Aqui em Alagoas, onde gravamos este boletim, fomos ao Manaíndio Maceió aprender mais sobre o Senhor no seminário. As aulas da manhã seguiram a grade unificada da região nordeste e falaram profundamente ao coração dos participantes, como o Senhor já havia mostrado em dons espirituais. Um momento de grande renovo e edificação para todos. Esta mesma experiência foi vivida pelos irmãos lá de Sergipe, que participaram do seminário no Manaíndio Aracaju. Pela manhã, os pastores do Estado ministraram aulas sobre os filhos dos servos, características do acolhimento e da acessibilidade na Igreja Cristã Maranata e sobre a criação dos filhos na direção do Senhor. Além das aulas transmitidas pelo presbitério à tarde, uma parte dos irmãos ficou no Manaíndio para assistir ao culto, onde foi feita a transmissão de uma live. Nós queremos agradecer, irmão Jorge, por esse espaço concedido pela Rádio Manaim para que possamos anunciar as grandes coisas que Deus tem operado aqui nas igrejas da região Nordeste. E se o Senhor permitir, na semana que vem, certamente estaremos de volta contando mais bênçãos. Até lá e a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelas informações. Dando continuidade à região Nordeste, nós traremos hoje a participação de um novo correspondente, o jornalista Gabriel Pinheiro. Ô, Gabriel, seja bem-vindo ali do Estado da Bahia. Gabriel, seja bem-vindo. E, ô, Gabriel, o que você traz aí de informações da Bahia? Alô, Bahia, povo abençoado. Paz do Senhor Irmão Jorge, nesta edição do Manaí News, nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na sua obra aqui, no Estado da Bahia. Vamos conferir. No Manaíndio, Salvador, cerca de 300 irmãs e irmãos de diversas igrejas da capital da Bahia participaram do seminário para pais, senhoras e professoras. Sobre o Ministério do Pastor Fernando Cunha, coordenador da região Salvador, muitas bênçãos foram alcançadas durante o evento transmitido diretamente do Manaíndio Domingos Martins. Falamos que a gente vai para o seminário, a gente se sente renovada, porque é muito bom estar na presença do Senhor, mas teve duas aulas em si que me marcou muito. Uma foi a primeira do Pastor Marcelo, quando ele falou ali do Tabernáculo e ele falou sobre as medidas, que tudo ali tinha medida, mas a bacia ela não tinha medida, porque é a água do Espírito Santo e Deus derrama as medidas, a bênção, sem medidas na vida do servo. Então aquilo para mim marcou muito, mesmo sabendo disso, mas cada vez que a gente ouve, transforma a vida da gente. Então eu tive uma experiência muito grande, porque eu saí dali mais uma vez sabendo que as bênçãos do Senhor são sem medidas para as nossas vidas. Em Teixeira de Freitas, na região sul do Estado, as senhoras do Polo Vista Alegre participaram de uma vigília preparando a igreja fiel para a última hora. Mais de 150 irmãs e irmãos foram abençoados no evento. No Manaim de Teixeira de Freitas, 19 vidas da área de São Lourenço desceram às águas, dando testemunho junto a Deus e aos homens de que são novas criaturas em Cristo Jesus sob o ministério do pastor Carlos Humberto Pereira dos Santos. Dentre os batizados, estavam dez jovens e três pessoas do grupo de acessibilidade, inclusive uma senhora cadeirante de 89 anos de idade para a honra e glória do nosso Deus. No Manaim de Itamaraju, no extremo sul do Estado, 18 irmãos desceram às águas. O coordenador da região Bahia, pastor Paulo Gualberto, esteve à frente do culto de festa onde os irmãos aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que o nome do Senhor seja para sempre louvado. Na área de Baixa Fria, em Itamaraju, o Evangelho Sem Fronteiras levou a palavra de Deus para centenas de pessoas. Mil convites foram distribuídos, anunciando a iminente volta de Jesus. O culto, conduzido pelo pastor Antônio Gilmar Pereira do Nascimento, recebeu 270 pessoas, sendo 80 delas visitantes. Esta semana nós ficamos por aqui, agradecidos pelas bênçãos do Espírito Santo na obra aqui na Bahia. Na semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta no Manaim News. A paz do Senhor. É com você, irmão Jorge. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado pelas informações. Que Deus abençoe grandemente aos queridos irmãos aí que estão sempre conectados, ligados conosco aqui no Manaim News, pela nossa TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. Estamos chegando aqui ao final. Passou rápido? Você achou que passou rápido? Assiste de novo. Assiste novamente e compartilhe o link aqui do Manaim News, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Continue participando. Teve algum evento aí na sua região? Envie para o nosso e-mail. Olha o nosso e-mail aí, ó. Manaim News, arroba, radiomanaim.com.br. Até a próxima edição e a paz do Senhor Jesus! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.